Mistério Juvenil Pois, senhores telespectadores, isto é a Filmoteca. Por outras palavras, o arquivo de filmes e de bobinas para gravar os programas em videotape. Seria difícil dizer-lhes o que está aqui em quantidade de dinheiro arquivado. Mas poderão pensar, se quiserem, em termos de custo, que cada bobinas de videotape de boa hora custa 12 mil escudos. São algumas centenas que estão aqui. São muitos milhares de metros de filme que estão aqui guardados. Alguns de grande valor histórico, de grande valor cultural, que se fizeram ao longo destes 17 anos de televisão. A diga-se de passagem é que não estão todos aqui, porque não cabem, não é? Como podem ver, os funcionários que estão a trabalhar quase que não cabem. No sítio onde estão, as dificuldades para encontrar um filme, para retirar uma bobinas, são grandes. Eles, propriamente, quase que não se podem mexer aqui dentro, neste espaço tão reduzido, tão pequeno. Mas, enfim, vamos ver mais coisas. Vamos ver o resto. E os senhores avaliarão se é possível ou não trabalhar bem sim, nestas condições. Estão a ver uma das alas onde estão arrumadas bobinas de filme e bobinas de videotape. São muitas centenas de caixas com imenso filme lá dentro. É curioso dizer-lhes que estas bobinas e estes filmes, pois devem ser conservadas a uma temperatura constante e com a refrigeração. Pois só assim se podem conservar em boas condições de utilização futura. Vamos ver agora a dificuldade que tem um funcionário para retirar uma bobinas de cima destas prateleiras, dada a quantidade de material espalhado no chão e por todo lado. A outra sala, no outro lado, na parte central, onde estão os escritórios, onde estão as secretárias, onde estão os funcionários. Mas está, da mesma maneira, como está esta. Com bobinas por chão, bobinas a prateleiras, filmes em bobinas de videotape por todos lados. É da caixa metálica destas, tem filmes dentro. A funcionária que tem que fazer o visionamento dos filmes faz nestas condições de entalamento. Faço o neologismo. E estas caixas que vêm no chão, as caixas mais largas, são as tais bobinas de videotape, 12 condos cada um. Pois, interessa falar com o Fortes Costa, que é quem dirige a filmoteca neste momento, não é verdade? Teve as caixas desde o princípio da casa, não é verdade? Desde 57. Desde 57. E aqui neste serviço, desde 65. Ora, achas muita diferença nas instalações todas, conhece todas, da casa, entre a cena em que nós entramos e agora? Estão um pouco mais alargadas, mas muito eficientes. Esperamos ter uma pequena melhoria dentro em breve, nas instalações da antiga montagem. E, portanto, constituindo mais um armazém, uma parte destinada a escritórios. Exatamente. Mas, olha, além destas duas casas que os senhores telespectadores já viram, e onde estão arquivados filmes e videotapos, tu tens mais outros sítios onde tens material preparado, não é? Tenho material disperso na antiga loja da RTP, na Filipa do Viena, na Quina das Moras, e numa dependência que foi alugada ao spotting, na Mielström. Claro, é evidente que isso causa bastantes perturações, porque quando é necessário um filme qualquer, tens que ir lá buscar-lhes, não é? Seja filme ou texto, que não esteja aqui, obriga a mobilização de esforços para conseguir o que é necessário, e, portanto, deslocações e todas as suas complicações inerentes, não é? Agora, é preciso justificar aos textos, porque há tantos locais onde guardas filme. Quantos filmes entram aqui por ano na filmateca, para arquivo? Bem, nós temos vários movimentos aqui, seja de filme produzido por nós, filme sob contrato que está em trânsito, e material gravado em videofrequência, que nós gravamos e recebemos também do estrangeiro. Nós temos cerca de 20 mil filmes entrados anualmente. 20 mil filmes por ano. Ora, isso calculamos uma média de 300 metros por filme, que não é, mas poderá ser, não é? Portanto, são 6 milhões de metros, ou seja, 20 vezes ao Porto, não é? Em filme, por ano. Simpático. E aí temos a parte do videotete, com cerca de 2.200 movimentos, que representam sempre entradas e saídas de bobinos, para gravação, emissão, transcrições... Isso dá aproximadamente 60 bobinos por dia, que é preciso levar, trazer e guardar. Exatamente.